Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan. Vamos comentar sobre o 57º episódio de Diária de Africana. Ah, Rafa, você tá atrasada. Pois é, gente, mas também se chove no molho aí, eu acho que eu não tô tão atrasada assim, né? Bom, vamos lá. O Ferit, gente, é cada cena que, por Jesus, eu realmente não sei como é que eu aguento, como é que vocês aguentam. A gente tá pagando uns pecados aqui nessa novela. Bom, a Seira, mais uma vez, tá envolvida em coisas de Pelinho. O Ferit tá desconfiado, mas não tá. Ah, ele acredita ainda na palavra da Pelinho. E quando ele se irrita com a Pelinho, porque essa novela, gente, todo mundo grita, né? Todo mundo grita. É o Rales gritando com todo mundo, é Ferit gritando, é aquele tio da Pelinho gritando, é todo mundo gritando. As pessoas não sabem falar no tom de voz normal. E o Ferit tá irritado porque o cara dormiu com a Pelinho, o que não tem o menor sentido, né? Ele tá perdendo a vida porque ele já casou, já descasou, e a novela inteira é afim dele. Talvez só eu aqui desse lado ainda não seja afim do Ferit nem do Mert, porque parece que todo mundo tá afim dele nessa novela. Daqui a pouco até a mãe dele tá querendo ter um caso com ele. Bom, a Pelinho chora. Essa moça eu ainda não entendo, eu tô tentando entender ainda, porque eu vi poucas coisas com ela fora dessa novela. Essa atriz que faz a Pelinho, ainda não entendi se eu tenho ranço porque a personagem é chata mesmo, ou se essa atriz é muito ruim, porque eu não aguento mais nem olhar a cara dela. Bom, a Seirã, como sempre, né, fica ali de advogada, né, do diabo, literalmente, defendendo. Ferit, eu não estou defendendo ninguém, mas a mina está grávida. Eu vi porque está grávida, né, virou o quê? Virou uma santa. Praticamente a Virgem Maria pronta pra parir Jesus, só que não. Bom, o Kazan, gente, é um caso a ser explicado, ou não. Mais uma vez, ele se coloca ali num apartamento super bonito, com o amigo dele, lá de Antep, arrondiu pra ele e tal. A Seirã vai morar com ele, o que faz zero sentido, mas sentido é uma coisa que não tem mais nessa novela, né, ele já foi com Alá, foi com Deus. Bom, e aí ele vai conversar com a filha e vai chantageá-la, vai falar, querida, você vai, eu vou tirar, né, ali a denúncia, né, enfim, que ele fez sobre o Orhan, desde que você aceite conhecer o sobrinho de um cara lá, que é de Antep, e o sobrinho vai acabar sendo aquele médico bonitão lá, o Akin, né. Bom, é claro que Seirã aceita, por quê? Porque Seirã é uma pamonha fresquinha. Pra ser banana de pijama, só falta o pijama, porque ela é uma barainha que não faz nada, né, nessa novela o tempo inteiro. Ela dá de vez em quando uma esguinada, daqui a pouco ela, ai, murcha de novo. O Orhan só sabe pedir pro filho dele ajudar ele. Cadê aquele homem, né, que respondia pra esposa, que tinha mil e uma amantes, que dormia com a cunhada debaixo dos olhos ali do próprio pai, né, ou seja, pra isso ele era macho. Ai, agora é machucado, né, porque não tem mais coragem nenhuma essa criatura. Bom, dentro da casa ali, parece que o Kazan, né, virou ali, o nossa, está machucado, então coitado, né. Olha a cara de Seirã, você já tá assim, ó, papai, você é uma pessoa tão boa, eu tenho pena de você, porque você me bate, mas na verdade eu gosto disso, né. Eu gosto, eu gosto de ser humilhada, eu gosto de voltar pro Ferit, eu gosto de me envolver com todas as mulheres que o Ferit se envolve, coloca na minha vida, porque eu sou uma trouxa. É isso. Se me levar pra lavanderia, a trouxa aqui vai ser lavada, porque não é possível. Seirã aceita, é claro que ela aceita. O que ela pensa? Claro, papai, quantos homens você me casará nessa novela ainda? Faltam quantos capítulos? Se for renovada, talvez eu me case mais 28 mil vezes, e tá tudo bem, porque se a audiência subir, que problema tem? Esse, esse homem aí é o pai daquele, que dormiu com a Pelin, que eu já não sei nem mais o nome, não faço questão também, que tá aí. Pelin parecendo um boneco de neve, prima de Olaf, vai lá, essa gravidez de elefante, que provavelmente se alimenta a grávida há 489 mil anos, e ela tá lá, ó, encontrando o homem que ela disse que estava sequestrando, mas que ela sabe, né, que ela ficou no horizontal com esse homem, que essa criança deve ser dele, não é nada diferente, que ela, ela tá na verdade na gravidez mais adiantada, e fez as contas de propósito errado. Essa mina aí foi reprovada em matemática, e deu graças a Deus, porque ela não precisou estudar mais nada, porque ela engravidou do Ferit, que não é o grávida, não é o grávida nada do Ferit, né, o engravidou desse homem aí. E olha só, Ferit como sempre, gritando, berrando, você está cansado de viver? Olha, se ele tá cansado de viver, Ferit, eu não sei, agora eu tô cansado de você gritando a novela inteira, só querendo brigar, brigando com o Pelin, faz o meu DNA, ah, não quer fazer DNA, então não vou assumir essa criança, pronto, leva no ratinho, querido, faz qualquer, tem um ratinho aí na turquinha, não, pra fazer um teste de DNA, pô, saco, ó, olha só, garota, por que você foi encontrar aquele cara no parque, no meio da noite? Ai, eu não sei, eu estava perdida, grávida, e não conseguia raciocinar, e aí eu disse, não, eu não dormi com ele, Ferit, acredite em mim, ele é mentiroso, eu é que sempre menti, mas dessa vez eu estou falando a verdade, você vai acreditar, porque o roteirista, o roteirista é um idiota, assim como quem está assistindo, no caso eu, Suna, Suna é um caso a ser entendido ou não, Suna com essa cara aí de sofredora, eu tô louca por cair, dar um chute na bunda dessa garota, por que olha só a cara dela, eu fui abandonada, sabe, poxa vida, eu fui abandonada, minha irmã é muito mais bonita do que eu, o que é verdade, ser irmã de afro, é só uma dificuldade, apesar de adorar essa atriz aí, ela é muito mais bonita que eu, e aí o Verity não me quis, o Kayah me quis, mas eu não quero o Kayah, e aí eu ia ficar com o motorista, mas aí eu virei ambiciosa, e o motorista não me quis, ele esqueceu que ele me queria, e aí eu casei com um cara que gostava só de beijar meu pé, e aí agora eu quero que, eu quero beijar o pé do Ferit, porque eu vi com a madame Márcia sensitiva, que a gente vai ficar junto, ai gente que eu tô chata, o pobre do Kayah, que já tem aquela mãe, biruleira de ideia, birulei birulai, né, irmã daquele, do buraco deles em Bambasco Miri, o que que ele faz? Ai querida Suna, poxa vida, eu queria te levar pra Londres, ela fala, mas eu não quero ir pra Londres, eu quero cheirar a bunda do Ferit, é dele que eu gosto, você não percebe isso, mas em Londres a gente pode passar mais semanas, você pode descobrir onde está Kate Middleton, né, ele diz, não, não me interessa, não me interessa Kate Middleton, eu quero ficar aqui na Turquia, cheirando a bunda do Ferit, é, bom, olha aí, ai vão tirar, a denúncia lá daquele Orhan, Ferit vai desconfiar, falar, o que que teu pai pediu em troca? Seiran não vai dizer, por quê? Porque Seiran mente, Seiran é o quê? Mentirosa, essa nevra aí, gente, nevra nevrosa, louca, louca, louca de pedra, ela também quer Ferit, porque todo mundo quer Ferit, Ferit é o único homem de Istambul, não tem os John Dennis, não tem Burak Dennis, não tem Ibrahim Chirikov, vamos ver os mais jovens, né, quem é mais jovem? Alp Navruz, não tem, não tem, não tem nada, não tem o Jagatay, não tem nada, só tem Mert Hamazandemir, só existe ele, porque depois que ele usou o Head and Shoulders, sem caspa, e mesmo que todas as mulheres querem ele, ai, não aguento essa novela, gente, olha aí, ele vai conversar com a Suni, tudo que ele disser, sabe, é igual você conversando com um cachorro, que parece que você fala, 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 fala o cachorro, tá entendendo assim, ai, vou te dar um lanchinho, quer um petisco, é tudo isso, é o tempo todo, tudo que ele falar, ele vai falar que ela não combina com o Kayah, ela vai entender o que? Você combina com o Kayah, porque você deveria ficar comigo, ela fala, ai, Felice, eu sempre te quis, mas você quis a minha irmã, aí ele vai dizer coisas que não tem nada a ver, só vai dar um apoio ali, um apoio egoísta, porque ele na verdade tá com raiva do Kayah, e quer ganhar ali, né, a amizade da irmã da mulher que ele ama, ou diz que ama, porque esse homem não ama ninguém, né gente, e Abdi fica como? Fica ali, olhando, né, e sofrendo, ele olha, ele sofre, ele sofre, ele olha, ele dirige, ele sofre, ele olha, ele limpa as cacas de ferite, é isso que ele faz, o Han se mete numa roubada, a gente copiaram o roteiro da Aile, avisa aí que foi plágio, mesma coisa que aconteceu com a irmã do Kivans, que eu já não lembro, o Aslan, a Leila, olha lá, mesma coisa, botaram na cadeia, armaram pra ele, ah gente, eu tô cansada, vocês, ó, vocês tão precisando, né, conversar um pouco com a Sema de Argan pra dar uma repaginada, Kazan cobra a filha que agora é a vez dela, esse homem aí, Shukrut, Shumut, Shamut, Sharak, Shurrut, esse homem aí, também é outro que grita, e aí aquele homem que dormiu com a Pelim pelada, vai lá falar que, se o filho for dele, ó, você já esquece o nome dele, Serit, Serat, Shumut, Serat, ó, e ele vai saber se estão mentindo, ou não, ele vai conversar com o Halis, mas o Halis não sabe nada, gente, porque o Halis é, como é que ele sabe quem tá mentindo, o pessoal apronta ali debaixo do olho dele, esse homem não vê nada, não cheira nada, esse homem tá, tá, tá com defeito, a Seiran vai no encontro, e ela nem imagina que esse médico que ela conheceu, quando tava internado o pai dela, é o homem que é o tal do sobrinho, só que óbvio que na saída, Ferit vai aparecer, e aí vão ligar pro Ferit, porque Pelim pelada, será incumbida a ir até o quarto de Halis, na frente de Halis, Halis descasca a ela, e ela segue mentindo, gente, ela tá com uma cara de Bela suando, vocês lembram da Bela de Crepúsculo, quando ela tava grávida, na uva de mel, sei lá, é isso gente, ela tá a cara dela, toda, aqui, é umas olheiras, essa gravidez, essa criança, essa vampira que tá sugando todo o sangue nessa mulher, olha isso, juro que ele está me caluniando, a mulher que mais mente, a prima de Pinóquio, dizendo isso, é claro que Halis não confia, manda fazer o DNA, só que na hora estoura a bolsa dela, estourou a minha paciência também, estourou a bolsa dela, ela vai pro hospital, e aí, nesse momento que, os dois estão ali juntos, o Ferit chega, que eu já tinha até comentado, e ela entra em trabalho de par, só que quando chega no hospital, tá todo, né, o maracanã ali atrás, e ele diz o seguinte, talvez tenhamos que fazer uma escolha entre a mãe e o bebê, não tem escolha amigo, mata essa mãe que já não era uma patada nessa novela, manda ela, arrasta pra cima, e a gente faz uma ola, aqui no Brasil, é isso, esse foi o episódio, fui!